Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Madu, a Duda Bruxinha. Eu sou autora de livros e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui nesse canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda bastante o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, nós vamos ver que caminhos que se abriram para você. Caminhos que abriram, novos caminhos estão se abrindo para você nesse momento, e a gente vai ver que caminhos são esses, o que você precisa saber sobre isso, como se preparar, revelações, orientações. E a gente vai ver principalmente na área aí de amor, finanças, espiritualidade, para que você tenha uma perspectiva mais ampla a respeito da sua vida nesse momento. A opção de número 1 é o nosso quartzo branco, com o baralho Universo Lenormand. A opção de número 2 é o nosso quartzo fumê, com o baralho Felizes para Sempre. E a opção de número 3 é a nossa Turmalina Rosa, com o baralho Egípcio e o baralho Guizá Lenormand. Eu também já tirei, tá, 4 cartas do Tarot dos Anjos. Ainda não vi quais cartas são, mas eu já tirei para a gente poupar tempo, tá bom? Então aí você fica à vontade, pode escolher uma, duas, três opções, e você só absorve aquilo que realmente ressoa com o seu coração, tá bom? Então peça ajuda aí da Grégora Cigana, da Grégora dos Anjos e Arcanjos, e vamos lá. Opção de número 1, quartzo branco, vamos deixar aqui. E vamos já abrir as nossas cartas do Tarot dos Anjos. A gente começa aqui com o 10 de Ar, 9 de Água, 8 de Fogo, 8 de Paus, e o nosso Valete de Terra. Valete de Ouros. Vamos lá. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece meu outro canal, Bruxinha Intuitiva, você pode acessá-lo aqui na descrição, nos comentários, eu deixo o link do canal. É um canal de leituras intuitivas, mensagens canalizadas. Eu vou considerar essa carta. E vamos lá. Muito bom. Bom, pessoal, o interessante dessa opção de número 1 é que a gente já começa com a informação de um fim na sua vida. O fim de uma situação difícil, mudanças a caminho. Aqui tá falando de melhora, tá? Os seus caminhos, eles estão se abrindo para melhor. Pra que você possa viver uma trajetória de vida mais adequada pra você, com mais alegria, com mais condições, com mais oportunidades. Se você tava numa situação, por exemplo, de estresse, de cansaço, de prejuízos. O 10 de espadas, nesse contexto, eu tô lendo muito ele como coisas que vocês tiveram que sacrificar. E que vocês tiveram que passar, até processos kármicos, alguma coisa assim. Pra vocês chegarem numa abertura de portal nesse momento. O portal que se abre pra você tem muito a ver com realizações, tá? Com grandes realizações. Então, se antes você, por exemplo, na área afetiva, tava sem conseguir realizar nada, muito sozinha, muito sozinho, muita solidão. De repente, até você aceitou essa solidão porque você tinha algumas curas pra fazer. Você tinha algumas situações que precisavam ser resolvidas. Às vezes com família, às vezes com crenças limitantes. E essa solidão, essa solitude, ela foi necessária aí por um tempo. Mas não foi fácil. Por mais que ela tenha sido necessária, ela não foi fácil. Então, essa carta, ela está mostrando que você vai conseguir se recuperar. O 10 de espadas, o 10 de ar, ele vem com uma simbologia daquele negócio do fundo do poço, entre aspas, né? Então, quando você chega no fundo do poço, você só tem um caminho a subir agora. Então, eu vejo que muitos de vocês passaram por aquela escuridão da alma, que pode ser essa simbologia aí do poço. Mergulharam fundo nas coisas. Foram retirando aí densidades, sombras. Começaram a lubrificar algumas sombras que vocês tinham dentro de vocês e estão nesse processo de superação, tá? Então, esse 10 de espadas aqui, que caminho que você abre pra você é o caminho da recuperação e da superação? É uma excelente abertura, a gente já começa bem. E essa recuperação, essa superação vai se dar em todas as áreas da sua vida, principalmente no amor, nas finanças, né? E espiritualidade, como eu falei ali pra vocês, tá? No que diz respeito à espiritualidade, agora você provavelmente vai conseguir ter muito mais contato com os seus mentores, amparadores e guias de cura, e principalmente seres das hierarquias de luz. Vocês vão começar a sentir mais isso perto de vocês, porque vocês conseguiram eliminar uma frequência de densidade. Uma frequência pesada que estava em volta de você na questão do seu campo áurico, né? De energia mesmo em volta de você, de pensamentos, sentimentos muito negativos que vocês podiam ter. E isso bloqueia a chegada de seres de luz, impede muito os seres de luz de se aproximarem de você, porque como eles são pura luz, essa densidade não combina com a sintonia deles. Então, vocês agora estão se conectando, na verdade tem um equilíbrio aqui, um jogo, né? De luz e sombras, e vocês vão começar a se conectar mais com a luz de vocês. Tá vendo que esses cavalos estão bem iluminados, assim? Tem até uns cavalos marrons, né? Aqui, amarronzados, e uns cavalos mesclados, tá vendo? Então, isso é a integração de luz e sombras. Quando você finalmente entende a luz que você tem e as sombras que você tem, você aceita isso, mas aceita num contexto de empoderamento. Empoderamento pra que você possa sempre estar num processo de cura, de ressignificação dessas sombras, mas também aceitando algumas das suas limitações, né? Aceitando algumas das suas limitações, disposta ou disposto a superá-las, tá? Então, agora vocês... O caminho que se abre pra vocês, vou repetir, é o caminho da recuperação e da superação. E aqui nós temos o nosso nome de copas, o nome de água, que é a carta, né? Seu desejo torna-se realidade. As preocupações desaparecem. Amor pela vida. É excelente, tá? Essas duas cartas aqui, essas duas primeiras cartas, elas falam desse processo da superação, da recuperação, para um nível de grandes realizações, para um nível de grande satisfação pessoal, para um nível de você recebendo pedidos, pedidos sendo atendidos pelas hierarquias de luz. Aqui tem uma sereia, né? Por Iemanjá. Se vocês fizeram algum tipo de pedido, ou até uma oferenda mesmo, para Iemanjá, ou para Oxum, por exemplo, parece ser que esse pedido foi atendido. E aqui, ó, tem as nove copas, né? Os nove cálices. E todos eles estão cheios, transbordando de riquezas. Essa é uma carta, teoricamente, que fala sobre emoções. Mas eu sinto a energia de riqueza, porque você, com esse alinhamento de pensamento, de sentimento que está acontecendo, você abre o caminho, naturalmente abre o caminho da riqueza. Inclusive uma riqueza que você vai sentir, sentir satisfação pelas riquezas que você vai alcançar, que você vai conquistar com o seu trabalho, talvez até dinheiro inesperado que vai chegar para você. Se você é uma pessoa, por exemplo, é que existem pessoas e pessoas, né? Mas se você é uma pessoa que trabalha muito e gosta muito de trabalhar com o que você trabalha, essa riqueza que você vai alcançar vai ser muito satisfatória por conta disso. Porque você vai ver que os seus esforços e aquilo em que você é bom, aquilo em que você é boa, vai ter um retorno. Tudo o que você investiu de pensamento, de sentimento, principalmente, né? Principalmente vocês que gostam sempre de estar criando projetos, etapas de projetos, a gente acaba se envolvendo muito emocionalmente com esses projetos, esses sonhos. Então, esse envolvimento emocional que você teve com algum objetivo de vida, principalmente dentro da área de trabalho e finanças, vai brilhar, vai ser radiante, vai ser... Você vai ver como isso vai se expandir, até numa questão de chakra cardíaco, você vai sentir um bem-estar, tá? Por conta dos recursos e das recompensas que vocês vão receber. Então, aqui, caminhos que se abrem para vocês, caminhos da recompensa, tá? Uns mais, outros menos, vai depender muito dessa recuperação, dessa superação aqui, da escuridão, em que vocês vão emergir, vocês vão sair na superfície da água que nem tá essa sereia aqui. A impressão que eu tenho é que vocês foram no fundo das coisas e passaram, ou estão passando ainda por situações doloridas, né? É dolorido porque a gente tem que, às vezes, se deparar, enfrentar alguns comportamentos, algumas crenças, algumas memórias, lembranças que são dolorosas. Mas a impressão que eu tenho é que você fez esse mergulho para buscar a sua riqueza, buscar a sua abundância de vida, de dons, talentos, aptidões, tá? E agora você vem para a superfície e as copas já também subiram para que você possa desfrutar dessa abundância, dessa riqueza de vida na área financeira, amor e espiritualidade principalmente, tá, pessoal? Então, o oito de paus, eu gosto muito dessa carta porque me vem muito o significado de coisas acontecendo. Então, se, olha que legal, né? Os atrasos acabaram. Então, se, de repente, vocês que estavam aí vivendo projetos, etapas de projetos, as coisas estavam muito lentas para você, saiba que elas vão começar a se acelerar. Então, aquilo que você precisava realizar, aquilo que você precisava alcançar, você vai alcançar muito rapidamente. E coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, você vai ver realizações tanto na área afetiva, de repente, novos pretendentes, vários pretendentes chegando aí para você, pessoas que despertam o seu interesse, amizades, tá? Quanto a oportunidades de trabalho. Se você é uma pessoa que está desempregada, de repente, aí, numa situação de desespero, talvez, por conta desse, dessa falta de trabalho, dessa falta de dinheiro, dessa falta de ocupação, saiba que as coisas vão acelerar. Então, assim, o trabalho, o movimento de semeadura de plantio que você fez há uns meses atrás, há uns dias atrás, você vai colher isso. Você vai ver como os acontecimentos vão se movimentar na sua vida, as coisas vão acontecer na sua vida, de uma forma, assim, rápida e, ao mesmo tempo, e coisas, assim, você sendo chamado de uma entrevista aqui, sendo chamado de uma entrevista ali, de repente, se você é uma pessoa que estava querendo mudar de casa, você estava querendo vender sua casa, seu apartamento, enfim, seu imóvel, ou querendo comprar um, e aí começa a surgir um monte de gente interessada, começa a surgir um monte de oportunidades de imóveis e etc, né? Então, é oito de paus, oito de fogo se refere a isso, coisas acontecendo ao mesmo tempo, e insights também, porque essa carta, ela é uma profusão de coisas. E aí, no caso, vocês tendo ideias, tendo novos tipos de vontades, enfim, de atitudes com relação à vida, e isso beneficiando muito você. Então, tem inspiração e insights aqui. E o valete de terra, o valete de ouros, aqui me vem uma jornada, né? Então, é como se vocês fossem sair em busca de coisas novas. Como essas coisas novas, elas vão começar a acontecer na sua vida, você vai ter que se adaptar ao ritmo delas. É muito legal que tenha saído o valete de ouros, o valete de terra, porque ele é o arquétipo do pé no chão. Então, você, aqui, essas cartas que aparecem, mostram que você não vai ficar perdida. Você não vai ficar perdido diante dessas coisas que vão acontecer, você vai conseguir dar conta de todas elas, com muito pé no chão, muita segurança. Muita segurança. Desses novos caminhos que se abrem pra você. Então, o valete, ele é... A juventude é o início de alguma coisa. E é o início desse alcançar, desse receber, desse acumular vitórias. Tá? Desse acumular coisas que você vai receber, mas, na verdade, elas são uma consequência de muito do que você já vem fazendo, de muito do que você já vem projetando na sua vida. Tá? Eu sinto que a sua espiritualidade tá abrindo tantos caminhos pra você, porque você tem mérito. Você tem mérito. O valete de ouros também fala de estudos. Então, eu sinto que vocês vão estudar alguma coisa. Tá vendo aqui, ó? A vontade de fazer alguma coisa mais desafiadora. Vocês vão se desafiar, porque você vai ver que as coisas estão acontecendo e você vai sentir que você pode. Né? Você vai dizer, nossa, agora eu posso, agora eu tenho condições financeiras pra isso, pra realizar isso, pra viajar, pra fazer tal coisa, pra comprar tal coisa. Né? Vocês vão... Eu sinto que essas coisas que acontecem ao mesmo tempo desafiam vocês a mais. Eu quero mais. Eu quero realizar mais. Eu quero conseguir mais. Eu quero alcançar mais. E tem, sim, uma nova área de estudo. Alguma coisa nova que vocês vão estudar, que vai aparecer pra vocês. Pode ser um estudo sobre espiritualidade, dependendo do que você trabalha. Se você é uma pessoa que já trabalha na área holística, tem algum tipo de curso holístico pra você fazer, pra você poder atender melhor os seus assistidos, tá? Se não é uma área holística, então é na área ou que você já tá atuando, ou que você quer atuar. Porque como eu sinto a energia de pessoas que vão se desafiar, pode ser que você queira mudar de área, tá? Então, a nossa primeira linha aqui, ela foi muito promissora, porque mostra que muitos caminhos vão se abrir pra você, e que você vai entrar nessa vibração do agir. Do agir com consciência, do agir com o pé no chão, de agir sem ansiedade. O valete de ouros, o valete de terra, ele não é o ansioso. Por exemplo, se aqui saísse, de repente, um valete de copas, ou um valete de paus, vocês iam estar numa, talvez numa energia mais ansiosa, assim, né? Mais acelerada. Mas o valete de terra, ele coloca serenidade nas coisas, parcimônia, razão, racionalidade também, tá? E as boas notícias pra maioria de vocês, é no campo financeiro. Tá? Por ter saído o valete de terra, é no campo financeiro, porque é o que vocês vão se desafiar a conseguir, é conquistar mais espaço no campo de trabalho, no campo de projetos, tá certo? Então, é isso. É conquistar mais espaço, é rumar, rumar em direção a coisas bem promissoras, e também desafiadoras, no bom sentido. Então, livros, estudo, tem algum estudo, caminho que se abre pra você, caminho dos estudos, você vai começar um estudo novo, talvez na próxima semana, vai aparecer um anúncio pra você, uma oportunidade de você estudar alguma coisa nova, aqui também pode ser a conclusão de um estudo, pra alguns de vocês, e essa conclusão desse estudo, coloca você na energia de uma nova jornada, uma nova trajetória, porque agora você vai aplicar esses estudos, esses conhecimentos, tá? Mas eu sinto que pra maioria é uma coisa nova, assim, diferente, que você faz. De repente é um planejamento, de repente você é alguém que já estudou bastante, já tem aí uma experiência de vida, conhecimentos bem valiosos, e aí você vai aplicar esses conhecimentos num planejamento, acredito eu, na questão trabalho, na questão trabalho, de projetos de vida, mesmo se você for uma pessoa aposentada, mesmo se você estiver parada, ou parada nesse momento, você vai sentir vontade de fazer alguma coisa nova, você vai ver que você pode ganhar. Aqui eu sinto a energia de pessoas que vão pensar assim, eu posso ganhar dinheiro com tal coisa. O caminho que se abre pra você, é você percebendo. Eu posso ganhar dinheiro, eu posso monetizar tal aptidão, eu posso juntar uma coisa com outra, dos meus talentos, daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu estudei, e ganhar dinheiro com isso. A gente tá falando de caminhos abertos, e sai a carta dos caminhos aqui pra você, rainha de ouros, rainha de ouros, valete de ouros, dez de ouros. Essa tiragem, no que diz respeito a dinheiro, tá muito boa. Muito boa, porque é o principal caminho que tá se abrindo pra você agora. Com essa frequência do enriquecimento pessoal, se você tá solteiro ou solteira, você vai se conectar com uma pessoa que também tá nessa vibe, tá? De enriquecimento, de busca de recursos, de desenvolvimento, de uma construção de vida, construção de projetos. Você vai se conectar com alguém assim. A carta da cegonha, com esse as de copas e essa figura, que pode ser um homem ou uma mulher, eu sinto que isso daqui é uma entrega. Uma entrega da sua espiritualidade, no caso de um novo amor. Uma pessoa que vai ser o candidato, ou a candidata. O pretendente, ou a pretendente. Porque é alguém que vai, assim, superar todas as suas expectativas com relação a amor. principalmente se você é uma pessoa que não tá pensando nisso agora, tá? Você é uma pessoa que não tá pensando em amor, em campo afetivo, nesse momento. Você vai se surpreender, porque vai aparecer alguém que você vai falar assim, nossa, essa pessoa vale a pena. E vai ser um interesse, você vai se interessar por essa pessoa, e essa pessoa vai se interessar por você, e você vai ver que é um interesse calmo, sereno, tranquilo, seguro, correspondido. Tá, pessoal? Um romance com segurança, um romance com verdade, e com vontade de ficar junto, de uma maneira que é como se você, é exatamente isso, é uma coisa que você não tava esperando, que vai ser uma surpresa pra você. A área afetiva, desses caminhos novos que se abrem, vai ser uma grata surpresa, tá? Quatro cartas, mais quatro cartas pra quem escolheu o nosso quarto branco, pra gente encerrar aqui, que a gente já tá estourando tempo. Muito bem. Bom, caminhos que se abrem, caminhos de soluções, de aberturas, obviamente, mas na verdade, de coisas se destravando. Se tinha alguma coisa, um conflito, de repente, uma coisa muito obstruída na sua vida, de repente, você tava com um conflito judicial, aí, um conflito legal, um conflito familiar, e aqui fala que isso vai ser resolvido, vai ser solucionado, eu acredito que, na verdade, isso é solucionado por você, você com esses insights novos que você vai ter, e principalmente esse empoderamento, que é ver as coisas acontecendo, ver as coisas acontecendo empodera, cria força, cria energia, cria vontade, então eu sinto que vocês vão entrar nessa vibe de vontade, vão se tornar pessoas mais voluntariosas e energizadas, e vocês vão conseguir solucionar alguma coisa que tava muito pendente na sua vida, que tava, assim, gerando muita confusão pra você, muita confusão, muito conflito, falta de visão de mundo, você não sabia o que fazer, pode ser um conflito familiar, você não sabia o que fazer com isso, você não sabia como resolver essa situação, ou essa falta de dinheiro, e agora você consegue. Oito de ouros é uma outra carta que fala sobre estudos, tá? Aqui, pelo que eu entendi, sua espiritualidade tá convidando você pra aceitar um desafio de estudar alguma coisa nova, talvez uma coisa que você não domina ainda, e aí vai ser, você vai dominar, porque você vai estudar isso, né? Então, lírios com torre, pessoal, muita, muita sintonia com seres das hierarquias de luz, com anjos e arcanjos, não à toa, né? O tarot dos anjos eu escolhi pra essa, pra essas tiragens, porque vocês vão começar a se conectar muito com seres das hierarquias, arcanjo Miguel, arcanjo Rafael, arcanjo Metatron, e a sua consciência, né? Dentro dessa testão espiritualidade, a sua consciência vai se expandir muito, então você vai tomar caminhos, você vai tomar rumos, que vão contribuir para a sua evolução espiritual, não contribuem apenas para as questões de sobrevivência, para as questões materiais na sua vida, ou para as questões afetivas, contribuem muito para a sua evolução, como um ser espiritual. Isso daqui também abre caminhos para novos tipos de magia pessoal de vida, destravando, desbloqueando novos tipos de magia pessoal de vida, e isso obviamente gerando muito bem-estar para você, muito conhecimento para agir, para você tomar decisões, para você fazer escolhas conscientes, corretas, que vão beneficiar você a médio e longo prazo. Aqui tem um alinhamento com o propósito de vida também, pode ser que esse estudo, que é esse desafio, que é a espiritualidade desafiando você, esse estudo vai ter a ver com o seu propósito de vida, com alguma coisa que você veio realizar. Aqui também vale escrita de livro, tá? Por isso que eu falei, alguns de vocês que já tem uma experiência, um certo conhecimento sobre alguma coisa, e vocês estão querendo passar isso adiante, eu sinto que alguns vão escrever um livro, ou vão escrever um artigo, ou vão se divulgar, divulgar seu conhecimento na internet, tá? Num blog, no YouTube. E é isso aí. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado tudo claro, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo, beijos da bruxinha, e op, tchau! Opção de número 2, o nosso quartzo fumê, vou deixar aqui ao lado. Com o baralho Felizes para Sempre, a gente já vai abrir as cartas aqui. Da opção de número 2 do Tarot dos Anjos, a gente recebeu o Mago, o 2 de Copas, o 3 de Copas, e o Julgamento, a Renovação. Muito bom. Nossa, muito bom. Caramba. Coisas muito boas chegando aí pra vocês. Energia forte da opção de número 2. Agora o nosso Leandro Mano. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, ative o sininho, vou considerar. se ainda não conhece o meu outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitiva, vou deixar o link dele aqui na descrição dos comentários, pra vocês irem lá conhecer e se inscrever no canal. Também tem ótimas tiragens lá, tiragens intuitivas sem temas específicos. Olha, você que escolheu a opção de número 2, eu não sei o que você tá fazendo com relação à sua espiritualidade e à sua vida, mas tá dando certo, tá? Porque aqui me fala muito de uma energia de sorte grande, de situações muito favoráveis de vida, em que os seus planos se concretizam. Em que você finalmente chega num... Eu acredito que todas as pessoas no mundo querem chegar nesse tipo de patamar de vida, que você vai chegar aqui a um patamar de grandes realizações e de grande bem-estar. em todas as áreas, tá? Da sua vida, principalmente os dois pilares, né? Que é a finanças, as finanças e o amor. A questão espiritualidade aqui, na verdade, é a base de tudo. Porque você só tá chegando nesse momento de sorte grande, de grandes manifestações, materializações, concretizações na sua vida, porque você cuidou do lado espiritual. Porque você se transformou, você se trabalhou. Na verdade, né? Por ter saído mágoa aqui pra você, é manipulação de energia, manifestação de... de objetivos, manifestação de sonhos. Eu sinto que vocês se lapidaram. Quem escolheu a opção de número dois? Nos últimos... Talvez há um ano, desde o de 2022, do começo de 2022, ou até há mais tempo, você vem se lapidando. Como ser, como pessoa. Né? Então, assim, você vem trabalhando principalmente a base espiritual, buscando novas crenças e valores espirituais, despertando, despertando seus dons, habilidades e talentos, principalmente, despertando os seus poderes mágicos. Eu sinto que a opção de número dois é uma continuação da opção de número um. Então, se vocês quiserem assistir a opção de número um, assista também, tá? E... Então, vocês vêm despertando os seus dons mágicos. Mágicos de manifestação, concretização de objetivos. É como se você tivesse finalmente acoplado o seu... a sua grande versão mágica, né? Ou mago, ou pode ser uma mago, uma bruxa. É... A impressão que eu tenho é que vocês são pessoas que descobriram o seu real valor. principalmente o seu real valor como ser espiritual, como ser que veio realizar alguma coisa aqui. Realizar uma obra. Realizar uma... um propósito. Então, vocês se descobriram, vocês acoplaram exatamente essa... Como que a gente fala isso? Vocês acoplaram essa verdadeira sintonia desse ser, dessa pessoa, dessa mulher, desse homem que você realmente é e que tem plenas condições de... realizar grandes feitos, de alcançar grandes coisas, de realizar os seus sonhos. Aqui eu sinto a energia de pessoas que têm certeza de alguma coisa. Que têm certeza daquilo que são. Que têm certeza daquilo que... querem obter na vida. Vocês têm certeza daquilo que vocês podem oferecer. Daquilo que vocês podem entregar. Dentro da sua comunidade, que envolve a sua família, seus amigos, pessoas que você conhece, seu trabalho. Quanto numa escala mais ampla, que seria a própria humanidade, o próprio mundo. Tá certo? Então, ó, recado da carta. Você está pronto. Você tem os recursos ou a capacidade de manifestá-lo. A vida é mágica. A vida é mágica. A vida é mágica pra quem escolheu o quartzo fumê. A vida é muito mágica porque você vai... Você vai sentir um poder tão grande. Mas não é um poder distorcido, né? Não é um poder que faz você cair em tentação. Muito pelo contrário. É um poder merecido. Você recebeu algum tipo de poder dos seus mentores espirituais, amparadores, guias de cura e mestres. Mestres ascensos, mestres de outras... Seres multidimensionais, seres de outras dimensões. Vocês receberam algum poder. Dependendo do tipo de trabalho que você tem, dependendo do que você faz, você recebeu um grande poder. Um grande poder de curar, um grande poder de manifestar riquezas, um grande poder de ajudar pessoas, um grande poder de inspirar pessoas. Tá? Na verdade, assim, esse poder que você recebeu não é uma novidade pro teu espírito, porque na verdade você sempre esteve pronto. É isso que essa tiragem tá trazendo aqui. Você sempre esteve pronto e você... E o seu espírito, a sua alma, seu amor superior sempre soube que você chegaria nesse nível, que você chegaria no patamar. Por isso que... Nesse patamar. Por isso que eu vejo que é uma continuação da opção de número 1, porque na opção de número 1 a gente via a energia de pessoas que passaram por um vale de sombras. por um vale de luz e sombras, né? Que precisaram integrar a luz e a sombra, ou seja, suas características positivas, suas potencialidades com as sombras que são as limitações, as limitações, as dificuldades, a imaturidade, entendeu? Então você agora tá num crescimento, o seu caminho é só pra cima. O seu caminho é só avante, é só além. Então aproveita isso. Tá? Esse poder que você recebeu é um poder de manifestar o que você quiser. Grava isso. Porque é real. Você manifestar o que você quiser. Só que esse querer eu sinto, né? Só vai fazer sentido pra pessoas que realmente estão numa numa consciência espiritual mais elevada. Se você estiver ainda muito suscetível a coisas fúteis, tentações e etc, esse querer ele não é tão amplo assim. Provavelmente vai ter uma limitação até pra pra sua espiritualidade poder ajudar você a chegar na condição, no nível que você tem possibilidade de chegar. Tá certo, pessoal? Então sim, sair a carta do mago na primeira casa é uma grande coisa porque representa o tudo. Representa a manipulação da energia para conseguir coisas. Mas por isso que eu falo, esse querer e esse conseguir ele tá baseado numa espiritualidade maior e numa consciência de todo, numa maturidade. Quem escolhe a opção de número 2 atingiu algum tipo de maturidade espiritual. Parabéns, tá? Parabéns. Porque você chegou aí naquilo que era necessário, naquilo que era preciso para o seu desenvolvimento pessoal. É lógico que tem muito mais trabalho a ser feito, mas você já tá muito bem. Por isso que você ganhou esse poder aqui. Esse grande poder que no caso a espiritualidade vê que você é madura ou maduro e responsável, principalmente responsável para usar isso daqui. Para usar isso daqui. Então, mantenha-se fiel aos princípios e valores espirituais que fizeram você chegar até aqui. Mantenha-se fiel a isso. Que vai dar muito certo. Tá? Bom, saiu dois de copas, né? Quando a gente fala de caminhos abertos, por exemplo, na questão afetiva, saíram dois de copas significa um encontro de almas gêmeas, tá? O que que acontece aqui? O que que você manifestou? Quem escolheu a opção de número dois? Você manifestou uma alma gêmea. Pode comemorar. Você manifestou uma alma gêmea que é uma pessoa que vai chegar na sua vida e vai fazer a grande diferença porque, na verdade, essa pessoa é o seu complemento. Essa pessoa, ela tem características que complementam as suas, que enaltecem as que você tem, que enaltecem esse seu poder. E você provavelmente também enaltece os poderes e as aptidões, os talentos, o propósito de vida dessa fulana, desse fulano. Tá bem? Uma relação que continua a se tornar mais próxima é perdão, resolução positiva de um conflito, né? Então, assim, se você, por exemplo, já está num relacionamento que é satisfatório, esse encontro de alma gêmea que eu senti aqui é provavelmente um parceiro ou uma parceira pra negócios. Ou é um encontro com uma pessoa que vai ser uma espécie de guru na sua vida, que vai ajudar você a usar esse poder, essa magia que você tem. Então, se você já está em algum relacionamento que você fala assim, ah, não, esse relacionamento ele é satisfatório, já estou bem aqui, já estou com a minha alma gêmea ou estou com uma alma compatível. E aí, no caso, esse encontro, a sua atenção vai se voltar para uma conexão que ou é alguém parceiro ou parceira pra negócios, pra acúmulo de riquezas, enfim, pra você realizar seus projetos, seus objetivos, ou é alguém que deve ser uma sacerdotisa, um sacerdote, essa pessoa, ela tem uma um potencial de vida muito parecido com o seu, se não maior, e vai ajudar você a utilizar esse poder, essa magia de uma forma muito coerente, é uma pessoa guiada, enviada pela sua espiritualidade. Então, aproveitem, porque esse Dois de Copas são os caminhos abertos pra vocês encontrarem uma pessoa ou pessoas muito boas, muito boas, que vão fazer uma diferença positiva, vão ser uma influência positiva na sua vida, e são, é a sua copa, é o seu conteúdo, se juntando ao conteúdo, a copa, de uma outra pessoa, seja num romance, seja no trabalho, seja na questão espiritualidade, tá certo, pessoal? Aqui nós temos também o Três de Água ou o Três de Copas, que são as comemorações, o Dois vira Três, né? Aqui essa união é celebrada, essa união é comemorada, de repente vem até um terceiro, uma terceira aqui, no caso uma outra, uma amizade, um amigo, uma amiga, uma outra pessoa que vai complementar os trabalhos que essa vai ter na sua vida, seja, por exemplo, um guru, um sacerdote, uma sacerdotisa que aparece também. Aqui tem celebrações, tem alguma coisa envolvendo comunidade e grupos que vocês vão integrar e que vai ser divertido pra você, vai ser satisfatório, vai ser alegria. Aqui eu sinto a energia do povo cigano, sabe? Da dança, das festividades, das trocas carinhosas, do amor genuíno, do amor incondicional. Vocês vão encontrar uma comunidade de amor incondicional, que são, acredito eu, que sejam pessoas que são da sua família estelar de origem. São outros magos, tá? Você é mago, você é maga, se encontra com um mago aqui, que vai ser uma pessoa com quem você vai ter uma relação mais próxima, e aqui os outros magos também que vão fazer parte dessa comunidade, desse grupo, desse grupo talvez de trabalho, desse grupo espiritual, e aqui a carta do julgamento. Essa carta, no caso, ela tá numa posição muito positiva, porque assim, é um desfecho, eu sinto a energia do julgamento como um desfecho na vida de quem escolheu a opção de número dois, um desfecho favorável, um desfecho positivo, porque você uniu, aqui fala que você uniu todos os seus esforços, e aqui tem a mão da espiritualidade maior agindo na sua vida, como se fosse um chamado, como se fosse ser dada uma ordem de acontecimentos na sua vida, e na vida de quem? Das outras pessoas que estão assistindo o Quartes, o Fumê, e também dessa comunidade que eu vejo que vocês vão integrar. essa é uma ordem de, talvez, de finalmente um plano, aqui tem um plano espiritual, um plano espiritual da espiritualidade maior atuando na sua vida. Você é um trabalhador da luz, você é uma trabalhadora da luz, às vezes, esse trabalho da luz não é necessariamente com ferramentas holísticas, tá? Não necessariamente é isso, mas eu sinto aqui a energia de pessoas que trabalham com isso, com oráculos também, são oraculistas, são tarólogos, mexem com mesa radiônica, talvez mexem com barras de axis, alguma coisa assim. E aí é dada uma ordem pra que todos esses trabalhadores, todos esses magos, ou seja, você, mas tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, pra agir em benefício, né, da nova terra, em benefício das diretrizes do Cristo Cósmico, das diretrizes de Arcanjo Miguel, de Arcanjo Rafael, de toda a teia, né, dos seres multidimensionais. Aqui tem, sim, ação de seres multidimensionais na sua vida. Você é uma pessoa muito poderosa e não é dado um poder pra alguém sem uma assistência. então esse poder que você tem, ele é assistido, ele é amparado por anjos e arcanjos, por mestres, Arcanjo Jeremiel aparece aqui, uma avaliação favorável dos fatos, hora de mudar de direção. Aqui tem mudanças, aqui tem curas de processos kármicos, aqui tem o vamos ver, sabe, a hora é agora, é tipo isso, vamos, é, aqui tem uma, isso, eu tô lendo essa carta do julgamento como uma ativação na sua vida, renovação e ativação, ativação de poderes, ativação de acontecimentos importantes, se prepara porque os próximos meses vão ser meses importantíssimos e decisivos na sua vida. É, mas não, não tem testes aqui, não é, não são provações não, tá, são situações em que você vai viver numa fluidez de vida, numa, em que você vai ver que a sua ação no mundo, ela é essencial, com todas as aptidões e os talentos que você tem, se você é mago, se você tem esse arquétipo, se essa carta saiu na primeira casa pra você, você tem muitos dons e talentos, não pode deixar esses dons e talentos na escuridão, em hipótese alguma, foi dada uma ordem de ativação na sua vida, isso é muito forte, isso é muito potente, e agora as coisas realmente vão acontecer, agora é o vamos ver, agora é você exercendo a sua influência na sua comunidade, dependendo do tipo de missão que você tem numa escala mais ampla, ultrapassando fronteiras, tá bom? Ó, carta dos peixes, riqueza, aqui não tem nem o que falar, porque se sai um mago pra você, isso significa que você pode manifestar o que você quiser, já foi dito aqui, você pode manifestar a riqueza que você quiser, sinta-se merecedor, mantenha-se fiel aos seus princípios espirituais, às novas crenças e valores que agregam na sua vida, a essa origem, a essa base espiritual na sua vida que impulsionou você, que resgatou, aqui, antes desse mago teve resgates, vocês foram resgatados, vocês resgataram coisas, vocês passaram por algum tipo de escuridão, e chegou nesse momento assim, grandioso, tá? Então você pode, aqui a mentoria tá falando, você pode manifestar o tipo de riqueza que você quiser, confie no processo, use os seus dons, os seus talentos, vocês estão sendo assistidos, vocês estão sendo amparadas, amparados pelos mentores, pelos mestres, tá? Ó, jornada, mudança, hora de mudar para uma nova direção, aqui tem mudança de casa pra alguns, aqui tem mudança de cidade, vai pra rua, vai pra estrada, porque tem coisas novas pra você, ainda mais se você é uma pessoa que mora numa cidadezinha que não tem muitos recursos, que as pessoas são muito mente fechada, não tente ficar abrindo a mente de fulano, não, dessas pessoas, vai se conectar com quem tem a mente aberta, que nem você, que tem a vontade que você tem, a ambição que você tem, a necessidade de crescimento que você tem, vai se conectar com essas pessoas, se você tá num ambiente, num lugar em que as pessoas são muito imaturas, ignorantes, saia desse lugar, aproveita essa oportunidade de vida mesmo que tá sendo mostrada, oferecida aqui pra você na opção de número 2, tá? Aqui também saiu o 10 de espadas pra vocês, né? Que saiu na opção de número 1 na primeira casa, fim de uma situação difícil, se vocês estavam numa situação assim, que essa carta do julgamento, ela vem com o contexto de algumas provações, tá? Que são os testes, mas aqui, vocês já passaram ou vocês já estão terminando de passar por isso. Certo, pessoal? Lírios com trevos, sorte grande. Sorte! A sorte é a possibilidade de você realizar aquilo que você quer. Finalmente, até superando as suas expectativas do que você queria realizar pra você. Aqui, aqui tem isso. Aqui tem mestres, mentores, né? Seres multidimensionais, mestres, que eles olham pros pensamentos que vocês têm, é lógico, abençoam isso, mas eles falam assim, não, tem coisas ainda maiores pra vocês realizarem. O universo quer trabalhar muito a seu favor, você é uma pessoa muito digna você que escolheu a opção de número dois. É isso que eu falo, alguma coisa se fez aí que, olha, que quem bate palma pra você são os mentores. Quem bate palma pra você são os mestres. Quem reconhece você são os mestres, mentores, seres multidimensionais. Olha que interessante isso. Tem gente, por que eles estão falando isso? Porque tem gente aqui que tava querendo o reconhecimento de fulano, beltrano e ciclano e fulano, beltrano e ciclano tem a mente muito fechada, tem a mente muito pequena e não vai reconhecer você. Quem reconhece você é a sua espiritualidade e tá ótimo. Porque é esse reconhecimento que você precisa. É desse reconhecimento que você precisa pra você executar a sua obra, a sua influência pelo mundo. Nesse executar a sua obra e a sua influência pelo mundo, você vai sim cativar muitas pessoas que estão nessa comunidade aqui. só que você vai cativar pessoas que têm condições de ver o seu valor. Não queiram cativar pessoas que não têm condições de ver o seu valor. Não queiram isso. Tá certo, pessoal? Vamos tirar mais quatro cartas aqui. Olha, já pulou uma. É a carta das estrelas. Muito forte a energia. Muito legal. Só arrumar aqui. E a gente tira mais três aí. E aí. Um recado pra alguns de vocês. Olha, se você se mantém em relacionamentos com pessoas que só geram conflito e discórdia na sua vida, se você mantém relacionamentos com pessoas que só ficam discordando toda hora de você e criando problema na sua vida, pessoas que só ficam colocando empecilho por conta da energia. Aqui aqui me vem, parece que vocês, alguns de vocês estão querendo provar alguma coisa pra alguém e é, aqui tem uma disputa de quem quem tá mais certo, quem tá mais errado. E os seus mentores estão falando pra você parar de discutir com essa pessoa. Pode ser um membro da sua família, pare de discutir com a sua mãe. Pare de tentar mostrar pra sua mãe ou pro seu pai que a vida é diferente porque eles só vão encarar a vida do jeito que eles têm condições de encarar, que é a visão de mundo deles. Ninguém tem a capacidade de mudar a visão de mundo de ninguém. Mesmo que você seja uma pessoa influente, a única pessoa que pode mudar a visão de mundo é aquela que tem essa visão de mundo. Então, do mesmo jeito que você mudou a sua visão de mundo, você cresceu, você desenvolveu e pá pá pá, não espere que essa pessoa vai fazer o mesmo. Aqui tem essa energia, alguns de vocês querendo provar, querendo discutir, querendo... Eu vejo discussões calorosas aqui, do tipo assim, nossa, como é que você pode ir nessa religião ainda? Como é que a senhora pode ir nessa igreja ainda? Como é que a senhora pode acreditar em tal coisa? Como é que a senhora pode assistir tal noticiário? Alguns de vocês estão exatamente com essa frase, discutindo isso, querendo mudar alguma coisa na mãe e no pai. Não vai acontecer, tá? Então, essa carta das nuvens com a carta das alianças é o que os seus mentores estão falando pra você. Pare de gastar energia tentando proclamar pros quatro ventos as suas verdades. Porque, assim, você não vai conseguir proclamar as suas verdades pra pessoas que não querem ouvi-las. Você vai conseguir proclamar as suas verdades aqui, ó. No dois de copas e no três de copas. Tá? Gente, é isso, sabe? Não tem mais o que falar porque as cartas aqui elas estão se repetindo, ó. É uma gêmea. É uma gêmea compatível, total. Pra maioria de vocês, se manifestou uma é uma gêmea aqui. E é a pessoa que vai ser o seu farol, enfim, vai te dar uma assistência, um suporte que você nunca conseguiu de outras pessoas. Se você tá num relacionamento afetivo em que só existe discórdia, parece que você não se acerta mais com essa pessoa, parece que não tem mais sintonia entre vocês, aí você vai precisar tomar uma providência com relação a isso. É bem provável que exista um outro alguém aqui, uma outra pessoa no teu caminho. Tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos seus caminhos, até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op-tchau! Opção de número 3, Turmalina, Turmalina Rosa, vamos deixar aqui e a gente já vai virar as nossas cartas do Tarot dos Anjos, nós temos aqui o nosso 4 de Ouros, 4 de Terra, 8 de Terra, Sacerdotisa, e a Carta da Morte, Libertação. Perfeito. Graças a Deus. Vamos lá. Tirar o nosso Minha Irmã. Já convido você a se inscrever, tá, nesse canal, caso você não seja inscrito, ou inscrito, sejam bem-vindos. Convido também a conhecer meu outro canal, Bruxinha Intuitiva, caso eu ainda não conheça, o link dele tá aqui na descrição, nos comentários, pra vocês irem lá conhecer. Vamos lá. Tá bom. Quatro de Ouros, pessoal. Essa carta, ela é boa quando o assunto é vida material, porque aqui pode ser que alguns de vocês estejam guardando um dinheiro, né, acumulando um dinheiro pra fazer alguma coisa. Também pode representar que vai aparecer uma quantia, de repente, uma comissão mais alta, um rendimento, um rendimento, pode ser, sim, uma premiação, uma causa na justiça que você ganha, tem um dinheiro vindo, o caminho que se abre pra você é um caminho, é, isso, o principal caminho que se abre pra você é de segurança financeira. Pode ser que, quem escolheu a opção de número 3, você tava com medo de alguma coisa, medo que o dinheiro não fosse ser suficiente, talvez você tá precisando desse dinheiro pra investir em alguma coisa, pra fazer uma reforma, uma mudança, um curso, e aqui, esse 4 de terra, o 4 de ouros, fala que você vai conseguir, sim, esse, esse dinheiro, tá? Esse recurso aí pra você. Pode ser também que, isso daqui é um alerta, tá? Pra alguns de vocês, ou é você que tá sendo sovina, é, sovina demais com dinheiro, ou, é, alguém tá sendo assim com você, pode ser seu chefe, né, a empresa pra qual você trabalha, seu cônjuge, a pessoa com quem você se relaciona, aqui vem um, um parênteses pra alguns de vocês, é, vocês que têm filhos, se, se sua filha ou seu filho pediu um dinheiro pra você pra fazer um estudo, pra estudar alguma coisa, pra investir em alguma coisa, e você negou esse dinheiro, os mentores estão falando pra você voltar atrás, porque, esse filho ou essa filha, ou alguém da sua família que pediu um dinheiro pra você, sei lá, uns 3 mil, não sei, pra fazer uma, ou menos, ou mais, pra fazer alguma coisa, pra fazer um estudo, pra fazer uma, sei lá, arrumar o carro, alguma coisa assim, os mentores falam, não retenha esse dinheiro, dê esse dinheiro pra essa pessoa, principalmente se é alguém que tá pedindo esse dinheiro pra você pela primeira vez, tá, a não ser que seja uma pessoa folgada, se for uma pessoa muito folgada, aí não, mas, se é alguém que realmente tá precisando, aqui fala de alguém que tá precisando de um dinheiro que você pode oferecer, você que escolheu a opção de número 3, ou é o contrário, ou alguém da sua família, ou sei lá, seu parceiro de vida, sua parceira, vai te oferecer um dinheiro, você pode pedir um dinheiro pra essa pessoa que que será ofertado, ou aqui também fala que você vai conseguir argumentar com o seu chefe, ou com a sua chefe, enfim, alguém, que você merece um aumento no seu trabalho, você vai conseguir argumentar, um caminho se abre pra você conseguir argumentar, pleitear, solicitar um aumento, mais ganhos financeiros, pra quem tem essa fonte pra te dar, tá, então, um recado passado pra alguns de vocês, eu acho que isso não vai bater com todos, mas, com quem bater, você já sabe aí, você vai receber uma orientação de como conversar com essa pessoa, de como conversar com esse chefe, de como conversar com essa mãe, com esse pai, com essa avó, enfim, pra você receber esse dinheiro, tá, ou alguém, lembre-se disso, ou alguém vai conversar com você, vai aparecer pedindo um aumento, se você é gerente de alguma coisa, se você é chefe de alguma coisa, e tá falando pra você conceber esse aumento, ou essa, esse aporte financeiro pra essa pessoa, se for uma pessoa que é digna disso, se for uma pessoa que vai fazer um bom uso, tá, desse dinheiro aí. Então, o recado passado a respeito do 4 de terra, do 4 de ouros, por que que vem alguma coisa envolvendo estudos? Porque, aqui tem o nosso 8 de terra, o nosso 8 de ouros, então, se for alguém que vai pedir um dinheiro pra estudar, conceda esse dinheiro, e se for você que tá querendo estudar alguma coisa, você vai receber esse dinheiro pra você estudar isso, pra você se especializar em alguma coisa, a que fala de um trabalho competente que é recompensado, então, né, por isso que vem essa questão, se você é uma pessoa que trabalha muito bem, se faz um tempo que você tá nessa empresa, trabalhando nessa empresa, trabalhando pra, nessa loja, trabalhando nessa imobiliária, enfim, a que fala que o seu trabalho vai ser recompensado, mas talvez você tenha que pedir isso, e pra pedir isso, você vai ter que argumentar, você vai ter que mostrar que você merece esse aumento, que você merece essa comissão, porque você é um profissional que tem a oferecer pra essa empresa. Se você tá procurando trabalhos, se você tá desempregado ou desempregado, você vai conseguir um emprego aqui na próxima entrevista que você vai fazer, seja essa semana, ou na semana que vem, ou no mês que vem, você vai fazer, você vai conseguir esse trabalho, porque você vai lembrar dessa tiragem e você vai com humildade, tá, com humildade, mostrar que você tem muito a oferecer e que você merece ser recompensado ou recompensado por isso, que você merece esse cargo, isso. Se é, de repente, um cargo que você tá querendo, ah, eu queria subir de cargo, eu queria o cargo de gerente, eu queria o cargo de supervisor, eu queria o cargo de coordenador, você vai conseguir argumentando, aqui fala de um caminho aberto pra você conseguir alguma coisa dentro de um sistema que é muito engessado, quatro de terra, uma pessoa que é muito engessada, uma pessoa que é muito difícil, é, se você tava, se você tava querendo conseguir alguma coisa dentro desse, desse sistema ou com essa pessoa, você vai conseguir, porque você vai ter a serenidade para manifestar isso, e aqui fala, pra alguns de vocês isso, que vale sim a pena você insistir em ficar nessa empresa, ou insistir em ter esse chefe, porque você, você tem algo bom a oferecer, uma organização, uma mudança pra oferecer dentro desse sistema que pode ser engessado, isso aqui pode estar falando também de escola, se vocês trabalham na área da educação, tem um caminho que se abre aqui pra você, pra você subir de cargo, pra você prestar um concurso, é, às vezes, esse dinheiro que você tá querendo é pra estudar pra concurso, né, pra você ser essa diretora, essa coordenadora, enfim, essa pessoa que vai trabalhar no banco, alguma coisa assim, tá, pessoal, e vocês vão conseguir sem esse aporte financeiro, seja alguém investindo em você, ou você, sei lá, é, com o seu trabalho mesmo, vai conseguir, ou com aquilo que você já vem guardando, né, com o dinheiro, o recurso que você já vem guardando, você vai encontrar uma, uma brecha em alguma coisa que você vai falar, ah, aqui finalmente meu dinheiro cabe, aqui vale eu, é, dispor dessa quantia, desse, desse dinheiro que eu venho guardando, e eu vou investir nisso, então, pra vocês que vêm guardando dinheiro, e que inclusive tá com a mão meio fechada assim, porque tá guardando dinheiro, porque queria investir esse dinheiro em algo legal, em algo bom pra você, vai surgir essa oportunidade, você vai fazer isso, e a mentoria orienta você, disponha desse dinheiro, então, não fique retendo essa, essa quantia, invista em você, invista nos seus estudos, que você vai se dar muito bem, tá, saiu a sacerdotisa aqui pra você, né, ouça a sua intuição, tenha paciência, analise cuidadosamente o que você quer antes de agir, e ela tá com o livro na mão, aqui, aqui tem a ver com pessoas que querem crescer em alguma área, me veio essa questão de, de concurso, é, aqui também pode ser pessoas que querem estudar alguma coisa sobre ferramentas holísticas, o mundo espiritual, tarô, isso, se você tava querendo estudar tarô, se você tava querendo estudar baralho cigano, vai aparecer um curso aqui pra você, ele pode ser meio caro, mas os mentores tão falando que vai valer a pena, esse curso, ele pode ser caro, ele pode ser, sei lá, mais de 5 mil de repente, mas, ele vai valer a pena pra você, porque você vai aprender muito, nesse curso, pode ser um curso completão, de ferramentas, de ferramentas holísticas, então você vai estudar tarô, você vai estudar baralho cigano, você vai estudar runas, de repente, você vai estudar mesas radiônicas, se é alguma coisa vinculada a essa vertente, a esse segmento, invista esse dinheiro, não tenha medo de gastar dinheiro, isso, os mentores falam pra você, não tenha medo de gastar dinheiro com a sua educação, com os seus sonhos, as suas vontades, se é alguém da sua família, alguém perto de você que quer estudar essas coisas, e você tem esse dinheiro, dê esse dinheiro pra essa pessoa, se não for você que quer estudar, se é uma outra pessoa, dê esse dinheiro pra essa pessoa, os mentores pedem pra você isso, inclusive, vêem você como um canal de crescimento pra esse filho, pra essa filha, pra essa amiga, pra essa irmã, pra essa esposa, pra esse marido, vocês são pessoas muito intuitivas, eu falo aqui, vocês têm muita intuição, vocês são pessoas muito inteligentes, e aqui realmente eu me conecto com pessoas que não podem parar de estudar, que não podem parar de se aprimorar, o caminho que se abre aqui pra você é um caminho também de manifestações na sua vida, que nem eu vi na opção de número 2 também, é um caminho de manifestações, só que um pouco diferente, e essa carta, número 13, arcano 13, transformações, fim de uma situação, a sacerdotisa e a morte aqui, pessoal, tem uma grande transformação, uma grande revolução pra acontecer na sua vida, uma grande revolução pra acontecer na sua vida, e isso daqui, pelo que eu entendi, vai acontecer a partir de um estudo, a partir de uma especialização que você vai fazer pra alguns de vocês, a partir de um projeto que você vai integrar, e tem aqui alguns cortes mesmo pra acontecer na sua vida, pessoal, esses cortes são de coisas que estão limitando você, aqui vem um parênteses, se havia uma pessoa na sua vida que tava sendo muito sovina, se era uma pessoa que, assim, sei lá, aqui me vem um homem, um pai, que é uma pessoa muito difícil de lidar, e essa pessoa tá prejudicando você, e aí, aqui eu vejo você se afastando de alguém que é uma pessoa muito, que vibra muito na escassez, que vibra muito na... Essa pessoa é uma disciplinadora, só que ela tem uma disciplina, ela age numa disciplina muito distorcida, então, essa pessoa, o que ela tava fazendo? O que ela tá fazendo? Pra alguns de vocês, isso aqui, ela tá empatando sua vida, ela tá empatando o seu caminho, então, alguns de vocês, essa pessoa que tá empatando o seu caminho, que pode ser uma figura de autoridade, uma figura de poder, ou você vai conseguir dobrar essa pessoa com algum argumento que você vai ter, ou você vai se afastar dessa pessoa, e aí, você finalmente vai alcançar uma libertação, vai conseguir abrir suas asas e voar, pra usar todo esse potencial intuitivo, esse potencial realizador que você tem. Então, é uma coisa, é uma outra, aqui tem dois grupos, aqui tem dois caminhos, mas em ambos esses caminhos tem uma transformação muito grande, tem uma mudança, mudança muito grande pra acontecer na sua vida. E essa mudança grande acontece porque você finalmente desperta pra esse poder de sacerdotisa que você tem, que é o poder das grandes intuições, é o poder de ver as coisas por um ponto de vista diferente, de utilizar conhecimento, sabedoria, só que aqui é um conhecimento ancestral, é um conhecimento que não é sistemático. E aqui tá falando pra você ter paciência com essa pessoa, de não chutar o pau da barraca logo de cara, se for, se você estiver lidando com alguém assim, você vai precisar ter paciência e ouvir a sua intuição. O que que é melhor eu fazer? É melhor eu tentar dobrar esse fulano ou é melhor dobrar que eu quero dizer, pessoal, convencer essa pessoa de que ela pode fazer alguma coisa por você, entendeu? que ela não esteja querendo fazer. Ou se é melhor realmente eu me afastar disso, dizer tchau, dizer adeus e ir caminhar numa outra direção. Mas de qualquer modo tem uma transformação aqui pra acontecer. Se você, por exemplo, é uma pessoa muito tímida, se você é uma pessoa que tem medo de lutar pelos seus sonhos, se você é uma pessoa que tem medo de entrar em conflito com outras, às vezes você tem uma natureza mais passiva, isso é normal. aqui fala que vai ter uma mudança nessa sua natureza passiva e você vai agir com um pouco mais de agressividade com relação às coisas, mas é uma agressividade necessária pra que você possa conseguir seu espaço no mundo. Às vezes você age com muita passividade dentro do seu trabalho e deixa as pessoas passarem por cima de você, não tá tendo aumento faz um bom tempo, você é um profissional ou uma profissional exemplar, mas se você não tem força, energia, coragem, pra lutar pelos seus direitos, a sacerdotisa com a carta da morte muda essa frequência em você. O caminho que se abre pra você é a mudança disso. Você é uma pessoa muito passiva, muito doce, muito boazinha, né, demais. Aqui fala que vai acordar o leão. Podia muito bem ter saído a carta da força aqui. Talvez esteja implícito. tempo, é... Então, assim, vocês vão acordar pra isso e você vai falar, não, para com essa palhaçada, entendeu? Eu preciso lutar mais por mim, eu preciso fazer mais os meus interesses valerem. muitos de vocês tem... É... Vira e mexe na sua vida, dependendo da idade que você tem, aparecia gente assim. Gente que ser arquétipo 4 de ouros que é uma pessoa muito difícil de lidar, uma pessoa muito resistente, uma pessoa chata, uma pessoa que parecia que não tinha visão das coisas. E vocês constantemente precisaram lidar com gente assim e muitas das vezes deixaram essa pessoa falar mais alto, entendeu? Agora aqui acabou alguma coisa assim, agora quem vai falar alto é você. Poder da sacerdotisa, agora quem vai falar alto é você, mas não é que você vai gritar com os outros, não é que você vai brigar. Pode ser que pra alguns de vocês tem assim, uma briga, uma necessidade de uma briga, de um conflito, de uma discussão, porque eu vejo vocês se posicionando perante alguma coisa, você assumindo uma posição dentro do seu trabalho, dentro do seu ambiente familiar. Talvez tenha alguém aqui que vocês vão defender, você vai defender seu filho, ou você vai defender sua nora, sua mãe, sua irmã, seu amigo, sua amiga. Talvez você fale por alguém, se não é você a que tem energia passiva, você vai falar por alguém que tem energia passiva e você vai ajudar muito essa pessoa. Pra alguns de vocês, da opção de número 3, essa tiragem, ela tá falando muito da energia de alguém que você conhece. Por que que você caiu aqui? Porque você vai ajudar essa pessoa. Por isso que foi falado aqui, ah, um dinheiro que você pode dispor pra alguém, se não for pra você. Você vai ajudar essa pessoa que tem essa energia muito passiva e sempre foi, sei lá, capaz dos outros ou deixou que os outros passassem por cima dele ou dela. Você vai ensinar essa pessoa a ser diferente. Aqui fala que você com o seu poder de sacerdotisa, o poder de intuição e o poder da visão mais apurada das coisas, você vai promover a libertação na vida de alguém. Você vai ser isso. Aqui a espiritualidade fala que alguns de vocês vão ser usados ou usadas pra ajudar uma outra pessoa. Essa outra pessoa deve ser protegida da espiritualidade, que pode ser seu filho, pode ser seu amigo, pode ser sua mãe, pode ser seu pai. E você vai ajudar essa pessoa, você vai promover uma libertação e você vai colocar fim numa fase difícil da vida dessa pessoa que é essa fase da passividade, do, ai, abaixa a cabeça, aceita demais as coisas, entendeu? Então, se não for você essa pessoa, você vai fazer isso por alguém. Se for você essa pessoa, você vai fazer isso por si mesma. Você vai fazer isso por si mesma. Muito legal, tá? O que tá aparecendo aqui é interessante, ok? Ó, então falando de libertação, falando de mudanças, falando de movimentos, talvez tenham viagens aqui, aqui se abre um caminho de mais movimento pra você, de movimentos mais constantes na sua vida. Se você for estudar alguma coisa, essa carta do navio tá representando um período de médio a longo prazo na sua vida em que você estará em preparação. Essa tiragem pra alguns de vocês, ela abre um caminho de preparação. Olha só, vai ter etapa, os mentores estão falando assim, vai ter uma etapa de três meses na sua vida, vai ter uma etapa de três semanas na sua vida, vai ter uma etapa de três anos na sua vida, pra alguns de vocês. Se prepare pra essa etapa de três, de tempo de três, que pode ser mais curto, mais médio, mais longo, tá? Mas aí você, nesse período de preparação, que tem estudos, tem você acumulando novos conhecimentos, tem você se preparando, todo estudo é uma preparação, pra você atuar em alguma coisa. Talvez esse curso que você vai fazer é um curso sobre empreendedorismo, ou é um concurso mesmo que você vai prestar, ou é um curso pra você ser uma pessoa empreendedora, um curso pra você abrir um negócio, um curso, pode ser um curso de autoconhecimento, enfim, aí você encaixa na sua realidade, tá, pessoal? Mas aqui, essa tiragem tá falando de uma preparação, de um dinheiro que você vai dispor, de uma libertação, de um crescimento, sim, pessoal. Essa preparação, essas etapas, por que que fala da paciência aqui? Porque você vai precisar ter muita paciência com essas coisas, e durante essas etapas, você vai desenvolver bastante seu raciocínio intuitivo, tá? A maioria de vocês vai desenvolver raciocínio intuitivo. A Carta da Montanha fala de, nesse contexto aqui, ela tá falando desse caminho que você vai ter que percorrer, que é um caminho um pouco íngreme, ele vai ser um pouco cansativo, talvez em algum momento, mas ele vai ser libertador, e ele vai te dar muitas ideias e muita instrução, você vai ser uma, depois dessa etapa, você vai se tornar uma pessoa mais instruída, principalmente você, de repente, que tava se sentindo, por exemplo, ai, nossa, mas eu me sinto tão aquém de algumas coisas, tão inferior a algumas coisas, se você já tava percebendo que você precisava de uma instrução, de um conhecimento, a espiritualidade providenciou aqui um caminho pra você, tá? Vamos tirar mais quatro cartas. Essa carta saiu em todas as tiragens, a Carta das Nuvens. Pois é, pois é. torna a dizer, muitos de vocês vão ser luz na vida de alguém. Você tem uma missão com essa pessoa que tem energia passiva. Ainda mais se você é alguém, se você caiu nessa tiragem e você tem uma energia mais colérica que a gente fala, né, a energia de uma pessoa mais ativa, de uma pessoa que vai atrás das coisas, enfim, que usa a raiva, né, e a raiva e a indignação, a intolerância, às vezes, com relação a algumas coisas, se você usa isso como motivação, entendeu? Pra você agir, pra você sair de situações difíceis. Se você é uma pessoa que tem já esse arquétipo, você vai ser luz na vida de alguém. Escreve isso, guarda isso. Porque você vai ajudar uma pessoa que tem essa energia muito dócil e boba até mesmo, tá? boba. Se você ver alguém, aqui, eu sinto que muitos de vocês vão salvar alguém que tá passando por uma injustiça, por ignorância e por não conseguir se posicionar. Como você, se você for essa pessoa, né, que consegue se posicionar muito perante as coisas, você vai ser luz, você vai ajudar essa pessoa ou outra pessoa que precisa desse empurrão, entendeu? E você vai ser usado ou usado pela espiritualidade pra poder ajudar esse fulano ou fulana que está numa situação difícil mesmo, viveu, parece que viveu a vida inteira sendo passivo demais, aguentando paulada dos outros, entendeu? Aí você vai falar assim, mas vamos parar com essa palhaçada e agora, entendeu? Nossa, veio uma energia aqui de força, de raiva, de mais uma raiva boa, né, a raiva necessária pra mudar as coisas, tá? carta da morte aí, carta da revolução, da libertação, das grandes mudanças, né, às vezes a carta do quebrar com tudo mesmo, porque às vezes tem que quebrar com as coisas, tem que, tem alguns momentos que precisa, assim, chutar o pau da barraca, ainda mais numa situação de grandes injustiças, entendeu? Se é você que está passando por isso ou se é alguém que você conhece e você vai poder ajudar, tá certo, pessoal? Ó, essa carta das nuvens aqui fala, e junto com a carta do chicote, fala de um conflito que talvez seja inevitável, então, abre-se um caminho aqui pra resolução de um conflito, só que essa resolução, talvez ela não seja bonitinha, entendeu? Talvez ela não seja, é, ai, fala isso, fala aquilo, tá bom, tá bom, beijo no rosto, blá blá blá, talvez seja uma, um conflito que vai precisar usar um pouco mais de força, de energia e palavras vão precisar ser ditas aqui, dedos precisarão ser apontados, entendeu? Mas isso é um caminho que se abre porque é um aval mesmo, se você tá nessa situação, é um, é a sua espiritualidade, é, seus mentores, amparadores, principalmente guardiões aqui, estão, é, ajudando você a encontrar essa solução de, de quebrar com alguma coisa que tá muito difícil, entendeu? E de, é, colocar um fim, um ponto final, em alguma coisa que alguém tava fazendo pra você ou pra uma outra pessoa, tá? A carta da carta que tá representando provas pra vocês que eu tô falando de concurso, pra vocês que eu tô falando que vai passar por uma preparação, provas, testes, escritos, tá? Mesmo, escritos. E olha, carta de chicote com as estrelas, poder espiritual. Você é uma pessoa que se antes você era muito passiva, você vai se tornar empoderada. E se você é essa pessoa já empoderada, mas colérica, você vai ensinar alguém a ter poder com o seu exemplo, com a sua assistência. Tá certo, pessoal? Então, era isso. Espero que tenha ficado tudo claro, já atingimos o limite aqui, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e hop, tchau.